Esse daqui é o mapa do Brasil, e cada Yoko tem um território brasileiro dominado, porém hoje eles vão lutar por território, e o último em pé vai conquistar todo o Brasil. E essa roleta vai decidir quem vai ser o primeiro Yoko a atacar e lutar por território, que no nosso caso foi o menino Luffy. E essa flecha vai decidir o lado que o Luffy vai atacar, que no caso foi pra baixo, mas pra baixo do Luffy não tem ninguém. Então vamos girar mais uma vez, e agora caiu pra cima e na esquerda. Pra cima e na esquerda tem o Bug, então vai ser Luffy versus Bug. Os dois lutadores já estão prontos, e assim que eu colocar esse comando a luta está valendo. Tá valendo a luta com o Bug indo pra frente, que que é isso? Ó, o Luffy tá tomando conhecimento, tá tentando fazer alguma coisa que eu não tô entendendo, e que que é isso? O Bug já tá cortando todo mundo. Ó, o Luffy tá se esticando aqui ó, que isso? Usou uma bazuca. Bom, o Luffy eu acho que tá se saindo um pouquinho melhor, que que é isso? Já virou a G4. Tá, Luffy e G4 versus Bug. O Luffy tá voando, dando uma recuada. Usou o Haki do Rei no Bug, e já era. Acabou, detonou com o Bug. Agora a gente tira aqui a cabecinha do Bug, e pinta com a cor do Luffy. E agora esse território aqui é do Luffy. E agora essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o próximo Yoko que vai atacar. Que nesse caso foi o Shanks, o Ruivo. E o nosso grande amigo Shanks vai atacar pra qual lado? Pra baixo e na esquerda. Que no caso não tem ninguém pra cá. Então vamos tentar mais uma vez. Que caiu meio que pra direita e pra baixo. E dessa vez o Shanks vai atacar o nosso menino Luffy. O Luffy já está pronto. E desse lado o Shanks está pronto também. E agora eu vou usar esse comando e tá valendo a luta. O Shanks ativou aqui o seu Haki do Armamento. O Luffy tá com cuidado. Que isso, hein? Shanks já tá aqui ativando o poder da espada, olha. Tá, esse daqui tá sendo uma batalha tensa. Shanks já usando o Haki do Rei. Que isso? O Luffy virou o Nika e ficou gigante. Tá, esse daqui tá sendo uma batalha muito insana com o Luffy subindo. Eu acho que ele tá carregando um mega soco. Eu não sei o que é aquilo. Nossa senhora. Tá, essa luta aqui tá um estouro, hein, rapaziada. Com o Luffy indo pra cima com tudo. O Shanks não arregando também. Quem será que vai ganhar essa batalha? Tá sendo uma batalha bem acirrada com os poderes bem grandes. A mão do Luffy tá muito grande que tá na arena toda. O Shanks usou mais uma vez o Haki do Rei. O Luffy ficou grande. E meu Deus, o Luffy derrotou o Shanks, cara. Eu jurava que essa batalha quem ia vencer ia ser o Shanks. Até porque ele bateu muito mais. Bom, Shanks, infelizmente você perdeu. E agora todo esse território aqui é do nosso menino Luffy. Ele é o Yocon que mais tem território brasileiro. Bom, eu sei que o nosso modo dominação está chegando em seu ápice. Mas agora eu quero perguntar pra vocês. Quem vocês acham que vai ganhar esse modo dominação e se tornar o rei dos piratas? Qual vai ser o Yocon que mais vai dominar territórios? Comenta aí. E se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixe o seu joinha que assim você pode estar ajudando o canal. E inscreva-se caso você ainda não for inscrito. Então, bom, bora voltar pro nosso modo dominação que tá muito insano. Dois mil anos depois. E agora a nossa querida roleta vai decidir qual vai ser o próximo Yocon que vai lutar por território. E aqui caiu o Barba Negra. Finalmente o Barba Negra vai lutar e vamos ver quem ele vai desafiar. Caiu meio que pra baixo na esquerda. E no caso o Barba Negra vai lutar contra o Kaido. Aqui de um lado já está pronto o nosso grande guerreiro Kaido. E desse lado tem o nosso querido Barba Negra. Que já tá usando até os poderes em mim mesmo. E tá valendo a nossa próxima batalha com Kaido já indo pra cima soltando o poder. O Barba Negra tá estudando aqui. Que isso? O Barba Negra se teleportou e o Kaido já usou sua forma híbrida. Tá, o Kaido tá indo com tudo e o Barba Negra também não tira o pé. Nossa, o Barba Negra já chamou aqui os tsunami, galera. Meu Deus do céu. Olha os tsunami do Barba Negra. Ele tá puxando. Tá, acabou os tsunami e eu não tô vendo ninguém. Tá, o Barba Negra tá aqui. Puxando? Nossa, o Barba Negra tá puxando eu. Cadê o Kaido? Kaido foi mandado pra cima? O Kaido foi embora? Olha o Kaido ali, ó, voltando. Tá, o Kaido já tá voltando com tudo aqui. Mas o Barba Negra continua atacando firme. Tá, tá uma batalha bem acirrada. Tá, o Kaido puxou um pouco o recuo. Eu não sei o que ele tá pensando, mas agora ele tá indo pra cima. Oxi, teleportou aqui o Barba Negra. E que isso? O Kaido virou dragão. Tá, o Kaido já chamou a dragão e agora a batalha vai ficar muito séria. E o Barba Negra tá fugindo do Kaido. Barba Negra chamou os tsunami. Tá, eu não sei o que tá acontecendo agora por conta dos tsunami. Mas o Kaido tá voando. Tá, Barba Negra tentou puxar o Black Hole, mas chamou eu sem querer. Que isso? O Kaido tá junto comigo aqui no Black Hole e que que isso? O Barba Negra detonou o nosso amigo Kaido. Meus parabéns, amigo Barba Negra. Você conseguiu derrotar o Kaido, cara. Então, infelizmente, o nosso amigo Kaido está fora. E agora todo esse território aqui é do nosso amigo Barba Negra. E agora só sobrou dois participantes. De um lado tem o Monken Diluff, o futuro rei dos piratas. E do outro lado tem o vilão de One Piece, o Barba Negra. E agora eles vão lutar pra ver quem vai ser o próximo rei dos piratas. Luffy ou Barba Negra. E os dois já estão se encarando. Quem será o futuro rei dos piratas? Quem irá dominar o mundo aqui no Minecraft? Monken Diluff ou Barba Negra? Então sejam todos bem-vindos ao final do nosso modo dominação. Bom, e tá valendo a final. Luffy versus Barba Negra. A batalha mais esperada de todo o nosso modo dominação. E já começou com o nosso querido Barba Negra soltando muito ataque. O Luffy também tá aqui, ó, dando uma estudada. Que isso? Já chamou o Tsunami e o Luffy já virou a sua G4. Tá, eu não tô enxergando nada que tá acontecendo, mas o Luffy tá batendo muito. Bom, que isso? Olha isso. Que batalha. Tá, ele tá tentando puxar o Luffy aqui no Black Roll. Só que ele puxou eu, infelizmente. E o Luffy já ativou o seu modo Nika. Que isso? O Luffy tá atacando muito. Tá, rapaziada. Essa batalha aqui tá muito disputada. Com o Luffy tá lá no céu recarregando o soco dele. E já veio pro chão atacar o Barba Negra. Tá, o Luffy ficou gigante. Caiu. Que isso? Olha o tamanho da mão do Luffy. Barba Negra atacando. Tá, rapaziada. A batalha tá tensa, mas eu acho que ela vai se decidir já já. Fui puxado junto aqui com o Luffy no Black Roll. Tá, não sei nada que tá acontecendo. Consegui sair. E o Luffy tá ali debaixo junto com o Barba Negra. Tá, o chão tá tremendo. Que isso? O Luffy ficou grandão. Veio outro Tsunami. Bom, essa batalha tá muito tensa. E o Barba Negra ainda tá aqui. Agora o Luffy sumiu. Onde será que o Luffy tá? Será que o Luffy perdeu? Bom, rapaziada. Eu não tô vendo o Luffy. Meu Deus. Ó o Luffy vindo aí. Com toda a raiva do mundo. Nossa, agora o Luffy quer pegar o Barba Negra. Só que o Barba Negra acertou foi eu. Não foi nem o Luffy. Tá, o Luffy tá tentando vir por cima. Que isso, rapaziada. Que batalha. Que final. Olha o tamanho da mão do Luffy. Veio outro Tsunami. O Luffy tá ali recuando. Acho que o Luffy tá perdendo, rapaziada. Eu acho que o Luffy tá perdendo pro Barba Negra. Será que no final de One Piece também vai ser assim? Tá, o Luffy ficou grandão mais uma vez. Tá, o Luffy tá tentando vir pra cima. Que isso. Tá explodindo tudo. O Barba Negra tá de gênero ali do lado. Outro Tsunami. Tá, e o Luffy tá preso ali no Black Roll. Que isso, rapaziada. Esses dois Yoko são muito resistentes. E boa! Moncade e Luffy foi o vencedor, rapaziada. E aí, Luffy. Quer falar pra nós o que é One Piece? O One Piece é você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Boa, rapaziada. O Luffy já passou o recado. Agora sai daqui, Barba Negra. E agora toda essa área é do Monking de Luffy. E o Luffy conquistou todo o nosso território brasileiro. E esse foi aí o nosso modo dominação de One Piece. Bom, foi a primeira vez que eu fiz um vídeo desse. E se vocês gostaram e quiser de outro anime ou uma parte 2, comenta aí que eu posso tá fazendo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma